E aí, eu tava pensando em gravar um vídeo hoje pro canal que eu iria responder algumas perguntinhas de vocês. Então, vocês podem deixar aqui nessa caixinha, por favor, algumas perguntinhas que vocês quiserem saber sobre mim pra eu responder lá no vídeo. Eu estou aqui na escola, esperando os meus pais virem me buscar, né, gente? Enquanto isso, vou respondendo uma perguntinha de vocês. Então, vai estar aparecendo aqui na tela pergunta, vocês perguntaram qual é a minha matéria favorita. Eu acho que é português, mas eu também gosto muito de ciências. Mas física e química eu não gosto muito, não, gente. Eu prefiro biologia mesmo. Gente, agora eu estou aqui num restaurante pra comer. É um restaurante perto da minha casa. Muito gostosinho, né? Muito bom, gente. Eu adoro comida daqui. A gente veio aqui porque... Ai, nossa, tem um bichão. Porque a minha mãe teve uma reunião até tarde e aí não deu tempo dela... Preparar o almoço. Preparar o nosso almoço, né, gente? Aí, por isso, a gente veio aqui. Mas, normalmente, a gente almoça em casa, né? Gostei dessa pergunta, hein? Vocês perguntaram o bug vai voltar quando? Às vezes, quando vocês me encontram em shopping ou em algum lugar assim, sabe, gente? Vocês falam... E aí, o bug vai voltar quando, gente? Eu nunca sei, porque o bug aparece quando ele quer, né, gente? Ele me manda uma mensagem. Às vezes, ele nem manda. E aí, ele aparece. Então, não dá nem pra eu saber quando ele vai voltar. Eu vou fazer meu prato aqui e aí eu já mostro pra vocês o que eu vou comer. Vocês devem estar olhando pra essa tatuagem aqui e devem estar tipo... Então, gente, essa aqui foi uma tatuagem que a minha amiga Duda fez. I love you, assinado Madudes. Ela é meio doidinha. Bom, gente, então, aqui está a minha comida. Eu peguei um pouquinho de cada coisa, né? E... Eu sou ele do papel. O que é isso? Esqueceu de mim, Luca? Assinado eu. KKK. Como assim, gente? Ai, meu Deus do céu. Gente... Foi alguma amiga? Você vai fazer um enigma, papi? Um enigma comigo? Não, não fui eu que coloquei, não. Ai, mamita, você vai fazer um enigma. Esse vídeo é um vídeo de enigma. Não, Lu, também não fui eu. Ué, não saí daqui? Tá varejado? Ué, gente, não é possível. E eu fui junto com você pegar comida. Tem certeza, mãe? Claro, Lu, eu não sei. Ah, papi, então é você fazendo uma brincadeira comigo, né? Ele está comendo tão de boa ali, gente, que nem... Será que alguém veio aqui rápido e deixou? Não sei, gente. Estou chegando. Estou chegando. Aê! Finalmente. Depois de seis horas na escola, estou de volta à minha casa. Depois de chegar da escola, tirar o tênis, deitar na cama. Ai, no seu quarto. Ai, bate um soninho, né, gente? O que eu tenho pra fazer? Vamos pensar. Vamos programar na minha cabeça as coisas que eu preciso fazer. Tenho que esperar 20 minutos pra eu poder escovar meu dente, né, gente? Isso é uma coisa muito interessante. Eu descobri que tem que esperar 20 minutos. Depois que a gente comeu, tem que esperar alguns 20 minutos pra poder escovar o dente. Por quê? A saliva que a gente está produzindo, eu acho que é a que a gente comeu ainda. Tem uns negócios assim, sabe, gente? E enquanto isso, eu vou jogar um pouquinho. Ai, acho que eu vou até tirar um cochilo. Nossa, gente, parece que eu só durmo, né? Mas, é, eu gosto muito de dormir. E vou responder aqui uma perguntinha de vocês. Vocês perguntaram se eu quero voltar com o meu cabelo preto. Bom, gente, pra quem não sabe, o meu cabelo é rosa. Já faz mais ou menos, acho que dois anos. Pra mim, gente, já faz uma parte de mim, sabe? Meu cabelo rosa já, já... Parece que eu nasci assim, é meio estranho, sabe? Mas eu acho que eu não sei se eu voltaria pro preto normal, assim. Eu acho que se eu fosse voltar pro preto, eu faria pelo menos umas luzes, sabe, gente? Pra deixar uma coisa mais diferente, assim. Ou talvez só aquele... O cabelo inteiro, meio vermelho, assim, sabe, gente? E eu acho muito legal também. Acho que eu vou tirar um cochilinho. Olha. Eis que dona Luluca dorme um pouquinho mais que deveria. E do nada, olha isso, gente. Vocês viram que na hora do almoço tava, tipo, um solzão, né, gente? Tava um tempo bem aberto, um céu azul bonito. E agora, do nada, gente, tá assim, ó, um tempo chuvoso, bem nublado, tá escuro. É, gente, eu acho que eu dormi, mas eu não dormi tanto assim, não, viu? Quem mora em São Paulo sabe muito bem como é. Ah, é, gente, eu esqueci de contar aqui. Ai, meu Deus do céu. Esqueci de contar que eu me troquei um shorts, porque por mais que esteja... Frio? Eu não tenho muito frio na perna. Então eu coloquei um shorts, aí uma blusa de manga comprida preta e uma blusa por cima. Vou acender as luzes aqui pra melhorar um pouquinho a qualidade pra vocês. Peraí. Peraí. E aí eu acordo. E aí eu coloco um monte de blusa, porque eu acordo 6 horas da manhã e ele fica muito frio. Então eu ponho bastante blusa. Daí, dá mais ou menos a hora do almoço. E aí, gente, é um calor. Mas é um calor. Aí eu tiro. E aí fica bem sol torrando na cabeça, né, gente? Ah, não existe um pouquinho. E fica muito frio de novo. Então eu ponho a blusa de novo. Então é uma loucura. Aí na cidade que você mora é como, pessoal? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Bom, então agora eu vou escovar os meus dentes aqui, né? Porque desde aquela hora lá que eu falei pra vocês que eu ia escovar, eu ainda não escovei. Olha só, gente, a pasta tá no finalzinho, mas ó, sempre, ó, sempre tem, hein, gente? Quem aí é do time que aperta a pasta também? Aperta aí a última gotinha. Nossa, gente, a toalha aqui apareceu. Ainda bem que a gente tem a minha cidade, né, gente? E continua o recado da Duda na minha mão. Pra quem não sabe, eu uso aparelho, mas é esse aparelho invisível aqui. E aí, olha só, gente, não dá nem pra ver, é muito legal. Nem parece que eu tô usando nada, mas eu tô. E aí eu fico chocada pensando, como que esse plástico, porque eu acho que é um plástico, né, gente? Tá arrumando meus dentes. Mas tá, gente, tá arrumando. Eu já tô vendo uma evolução e é muito doido, né, gente, pensar sobre isso. Vocês perguntaram quantos graus eu tenho de miopia. Eu tenho 3,75, que é quase 4 graus, né, gente? Eu também tenho astigmatismo. Astigmatismo? O que fala? Acho que é astigmatismo, né, gente? 1,25. Se eu tiro o óculos, gente, eu não enxergo nada de longe. E aí, gente, começa a embaralhar as coisas, sabe? Eu enxergo mais ou menos assim. É, gente, sem óculos, eu enxergo assim. Por isso, nos dias que eu não quero usar óculos, eu uso lente de contato, gente. Eu gosto bastante do óculos, mas eu acho que eu prefiro lente. No momento eu tô preferindo lente. Por quê? O meu óculos, ele acaba marcando um pouco aqui, ó, gente. Inclusive, quando eu tô de maquiagem, fica tudo borrado aqui, sabe, gente? É menos prático, porque na hora que eu deito, ele empurra assim, sabe, gente? Eu gosto muito de fazer várias maquiagens diferentes, testar modelos de maquiagens. E aí, quando eu coloco a lente, aparece melhor a maquiagem que eu tô usando e por isso eu gosto. Mas eu também gosto muito de usar óculos. Eu acho muito legal, porque é um acessório a mais, assim, pro look, né, gente? E fica muito legal. Gente, vou colocar a minha lente agora e vou arrumar um pouquinho aqui a minha maquiagem. Eu vou ver se eu vou testar alguma maquiagem nova hoje ou se eu vou só no básico mesmo. Então. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, gente, provavelmente foi a minha mãe que fez uma coisa dessas, né? Ou o meu pai. Não é possível. Gente, de verdade, não sei quem tá fazendo isso. Mas é uma brincadeirinha meio sem graça, né? Assim, dá um pouco de medo, né, gente? Eu tenho certeza que é minha mãe e meu pai que tão zoando com a minha cara, né, gente? Porque não é possível, não tem mais ninguém aqui em casa. Tá estranho isso aí, hein, gente? Continua essa mensagem escrita aqui no meu espelho. Mas eu coloquei a minha lente, ó. E eu também refiz a minha maquiagem. Eu passei um vermelhinho aqui, ó. Estou chegando. Nossa, vou tirar isso aqui. Ui. Nossa, gente. E acho que foi escrito com batom isso aqui, né? Prontinho, gente. Espelho limpinho novamente. Bom, gente. Agora, na minha rotina, é hora de fazer lição. Então, vamos fazer aqui lição. Eu acho que hoje eu só tenho lição de matemática e artes. Vamos ver aqui. Eu vou começar pela de artes porque é a mais legal, né, gente? Olha, gente. Isso aqui é um trabalho que eu fiz sobre cor. Aqui é a continuação. Aqui era pra... Eu fiz o ratinho da Cinderela. E era pra pintar ele só com cores primárias. E aí aqui eu vou fazer um Minion. E é pra pintar só com cor secundária. Aqui... Ah, esse aqui eu já fiz. Gente, o que é isso? Não fui eu que fiz isso aqui, não, gente. Ocuparam uma página inteira do meu caderno pra escrever. K, 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 K. Medo? Gente, não é possível um negócio desse. Gente, eu não sei quem pode ter escrito isso aqui no meu caderno. Mas isso aqui tá com cara de brincadeirinha da Gabi ou da Duda. Então eu vou ligar pra elas porque eu tenho certeza que foram essas meninas fazendo uma brincadeira com a minha cara, né? Peraí, gente. Alô? Olá. Oi. Gente, olha só. Vocês estão rindo da minha cara porque vocês já sabem por que eu tô ligando pra vocês, né? Não. O quê? Você tá falando hoje. Gente, eu tô gravando aqui pro meu canal. Gente, elas estão rindo da minha cara. Olha só. Quem das duas fez isso aqui no meu caderno? Posso saber? Não, filha. Nem eu. Gente. Pessoal, olha lá. Não, eu nem peguei. Não, eu nem peguei no bojinho. Gente, elas estão falando que não foi nelas. Eu também iria gastar uma folha do seu caderno pra escrever isso, né? Exatamente. Só se foi a Bia. Gente. Mas a Bia? Eu acho que a Bia nem pegou meu caderno hoje. Que estranho. É isso, é verdade. Mas ninguém pegou no seu caderno hoje. Ué. E o que é isso atrás de você? Isso o quê? Gente, pelo amor de Deus, isso o quê? Tá pronto, gente. Um vulto passando atrás de mim. Eu tô sozinha aqui no meu quarto, gente. Pelo amor de Deus, não brinca. Ai, gente. Vocês estão vendo. Gente, além de elas terem me zoado, elas ainda estão falando que tá passando um vulto aqui. Lu, eu tô falando sério. A gente não fez nada. Eu falaria se tivesse sido eu, né? Mas é sério, passou um vulto real. Se tivesse sido eu, eu estaria rindo até agora, né? Não é possível. Tem alguém tirando sarro da minha cara. Eu vou... Meu pai? Eu acho. Querendo brincar com você, de repente. É, pode ser, né, gente? Pode ser. Eu vou tentar resolver isso aqui. Eu vou ver quem foi que fez isso. E aí, depois eu conto pra vocês, tá bom? Obrigada, meninas. Beijo. Tá bom, terei, Ju. Beijo. Tchau. Eu me aviso. Tá bom. Gente, acabei de desligar e eu não sei. Eu não sei. Não sei se foi minha mãe, não sei se foi meu pai. Isso tá muito estranho. Eu vou dar uma investigada, gente. Vamos ver. O que a galera dessa casa tá fazendo? Mami. Oi, mãe. Pode parar de brincadeira, tá bom? O que foi? Pode até estar sendo engraçado pra você, mas eu tô ficando assustada. Então para, por favor, de me mandar um monte de bilhete estranho o dia inteiro. Eu não sou. Eu tô aqui dobrando roupa. Era pra ser uma rotina. Eu tô mostrando o meu dia e enquanto isso eu tô respondendo as perguntas do pessoal. Mas tá aparecendo um monte de bilhete pra mim. Aí agora apareceu no meu caderno. Ká, 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 ká. Medo. Eu liguei pras meninas da escola, não foram elas. Eu também não fui. Eu nem peguei sua mala hoje. Obrigada, mamis. Eu vou falar com meu pai. Você foi? Não tá, amor. Ele tá lá recebendo o fornecedor. Eu tô com medo agora. Porque se não foi ninguém, quem foi? Lu, não tem ninguém aqui além de nós duas. Ah, mami, eu tô com medo. É alguém que tá brincando com você, que quer te dar medo, né, Lu? Não cai na brincadeira. Bom, pessoal, então eu vou fazer minha lição agora, né, terminar de pintar um Minion, que não vai ficar um Minion amarelo, porque amarelo não é cor secundária, né? E aí depois eu vou fazer a de matemática. Eu acho que eu também tenho de português. Mas antes eu vou responder uma perguntinha. Você prefere dirigir ou protagonizar uma série ou um filme? Gente, essa é uma pergunta bem difícil. Olha, gente, como vocês provavelmente sabem, meu sonho é ser atriz, mas eu gostaria muito também de ficar por trás das câmeras. Eu acho que seria uma experiência incrível. E eu já vi muitos atores que, tipo, criam o próprio filme, dirigem o próprio filme e protagonizam o próprio filme. Isso é muito legal, né, gente? Então, mas eu acho que eu preferiria protagonizar o filme ou a série, né? É isso. Agora eu vou fazer minhas lições. Terminei a lição, finalmente! E, galera, venham ver, venham ver, venham ver. Está de noite. Quase de noitinzinha de tarde. Os grilhinhos estão até, ó... Eu não sei se no vídeo vai dar pra ouvir. Depois de perder tantas energias fazendo lição, tenho que recuperar. Então eu irei comer! Mas antes, mais uma perguntinha. Muluca, não vai ter vídeo do piercing? Mas que piercing? O que você está falando? Esse daqui. Não é? Mas ela fez um novo. Eu fiz um piercing no umbigo, gente. Pra quem não sabe, eu fiz esse daqui, ó. Ele é um coraçãozinho, porque eu gosto muito de coração. Então, por isso que eu fiz um coraçãozinho aqui. E eu não gravei vídeo pra vocês, porque foi assim, gente. Foi meio estranho como tudo aconteceu. Eu ia fazer um piercing aqui, ó, gente. Um outro na orelha. Eu já estava querendo fazer um no umbigo há um tempo. Aí eu falei, esse ou esse? Esse ou esse? Então agora eu fiz um piercing no umbigo. E eu gostei bastante. Estou muito feliz com ele. Claro que eu fiz com a atualização dos meus pais, né? Com todos os cuidados de uma profissional ótima. Lulu, qual sua série da escola? Estou no oitavo ano, gente. Mais uma pergunta sobre escola. Você pretende cursar o quê? Depois do ensino médio. Eu gostaria de fazer cursos, sabe? Então, tipo assim, eu gostaria de fazer aqueles cursos de interpretação. Tem vários workshops que dá pra fazer de atuação, de cinema. Basicamente, eu queria focar em coisas de atuação. Porque o meu sonho é ser atriz, como eu tinha falado pra vocês. E enquanto eu vou comer, me perguntaram o que você mais ama em você? Manda beijos. Um beijo. Eu vou falar uma coisa sobre minha beleza interna. Nossa, minha risada ficou... Esse é um talento obscuro que eu tenho. Eu sei imitar um cabrito. Mas não é uma ovelha, hein? Ah, é uma ovelha! Ah, eu também sei imitar um pernilongo. Olha só, gente. Bom, então, gente. Eu acho que uma coisa que eu gosto em mim da minha beleza interna é que eu sou uma pessoa sincera. Eu gosto muito quando as pessoas são sinceras comigo, sabe, gente? Quando as pessoas me falam a verdade, sabe? Ou quando você tá com uma remelinha caindo do... Remela, não! Amiga, você tá com uma catota saindo do nariz. Eu gosto muito quando as pessoas são sinceras comigo e sempre me falam a verdade, sabe, gente? Mas de maneira carinhosa, porque eu também sou muito sentimental. Se a pessoa... Seu nariz tá sujo! Aí eu começo a chorar. Eu ia comer, mas aí eu decidi que eu vou jogar. Aí eu vim aqui, gente, e eu fico mexendo o mouse. Não mexe o mouse. Eu clico no teclado, não faz nada, gente. Então tá um pouco travado aqui o computador. Depois eu peço pro meu pai dar uma olhada aqui o que aconteceu. Enquanto isso, eu vou responder umas perguntinhas aqui de vocês. Luluca, com quantos anos tu criou o seu canal? Foi com seis anos, gente. Comecei o meu canal com seis anos de idade, mas eu já queria desde os meus cinco anos. O que você mais gosta de fazer nos tempos livres? Bom, no tempo livre, eu gosto de fazer muitas coisas, gente. Eu gosto muito de cantar e dançar, sabe, gente? E escutar música e tal. Eu também gosto muito de jogar e eu gosto muito de gravar. Então são essas coisas que eu adoro fazer no meu tempo livre. Lu, você tem algum problema de saúde? Manda um beijo para o Afonso. Um beijo para o Afonso. E não. Ainda bem, né, gente? Graças a Deus, eu não tenho nenhum problema de saúde. Ah, na verdade, eu já tive, né? Eu operei meu ouvido, meu nariz e minha garganta, porque eu tinha alguns problemas. Ficou tudo bem, fiz essa cirurgia com cinco anos. Acho que minha mãe tem uma cirurgia... Acho que minha mãe tem uma foto de quando eu acabei a cirurgia. Então vou colocar aí, gente. Eu estava com uma carinha assim, né? Toda batida, tadinha, gente. Mas que bom que deu tudo certo, né? E aí depois eu fiquei muito bem. Foi muito boa essa cirurgia, porque ajudou muito. Ah, e eu também tenho colesterol alto, mas não é muito alto, sabe, gente? É uma coisa que a minha pediatra controla, junto com a minha mãe, comigo, né? Ai, eu tenho alergia de picada de pernilongo e de formiga. Ai, gente, quando eu tomo picada de formiga, ou um tipo de pernilongo, que eu ainda não descobri qual é, eu fico com um monte de marca, assim, no corpo de pernilongo. Tipo, como se eu tivesse tomado um monte de picada. Tipo, catapora, sabe, gente? Mas é picada. Mas é uma alergia que eu tenho. Vocês me pediram pra eu mostrar uma foto zoada, então estou eu aqui procurando uma foto zoada. Não sei se é muito zoada, mas eu tirei na escola. Essa aqui que eu estava em choque, que eu não lembro o que era, mas era alguma coisa na escola que eu estava em choque, e aí eu tirei essa foto. Essa é zoada, gente? Mostrei rápido, gente, porque não dá. Uma com essa. Ai, essa aqui com um bigode. Ai, essa aqui com esse efeito de... Ai, meu pai com efeito também. Nossa, gente, já mostrei muita foto zoada, né? Mas vocês me pediram uma e eu mostrei um monte já. Mas tá, gente, agora é sério. Agora sim eu vou lá comer. Vamos lá. Gente, vou comer alguma coisinha agora, como eu falei pra vocês. Lá no restaurante, eu comprei um bolinho e aí eu trouxe pra casa. E é muito bom. Então, é ele que eu vou comer agora. Vou apoiar vocês aqui. Gente, o que é isso? Estou em todo lugar. Tem uma mensagem dentro do polo também. Gente, não é possível. O bolinho aqui e estou em todo lugar. Eu não sei quem está fazendo essas brincadeiras, mas eu não estou gostando. Não está mais engraçado, sabe, gente? Vou guardar o bolo aqui de volta. Gente, sério, eu estou ficando com muito medo. Porque que tipo de brincadeira é essa? E, tipo, entramente em todo lugar que eu vou tem uma mensagem dessa, gente. Eu não estou mais gostando dessas brincadeiras. Eu estou ficando realmente assustada. Está muito escuro. Eu estou ficando assustada. Meu Deus, eu levei um suco com a bolsa ali. Ai, meu Deus, aí prendi o dedo agora. Ai, gente, está uma loucura. Mas tranquila a porta. Estou falando sério. Estou até eufórica. Gente, todo lugar que eu vou tem uma mensagem dessa. Eu não sei o que fazer. Eu vou ficar aqui no meu quarto. Meu coração. Alguém deve estar zoando com a minha cara, gente. Mas não está mais engraçado. Eu vou até fechar a janela aqui também. E é isso. Eu vou ficar aqui no meu quarto. Eita. Vou ficar aqui no meu quarto até eu descobrir quem está colocando essas mensagens. Eu não sei. Para todo lugar que eu vou, parece que vai ter uma mensagem dessa. E que vai ter alguém me observando. Eu vou ligar a TV aqui. E é isso. Vou ligar para me fazer companhia. E pronto. Não, gente. Não é possível. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Você achou que eu não ia voltar no mundo? Quê? Como assim, gente? É um bug. Você acha que pode fazer brincadeiras, palhaçadas e ficar tudo bem? Prepare-se. Teremos jogo nesse fim de semana. Eu vou pegar vocês um a um. Gente, eu imaginei que era todo mundo menos um bug. E vou pegar também este canal para mim. Não, bug. Não, você não pode pegar meu canal. Gente, então será que foi isso que o bug sempre quis? O tempo inteiro o bug queria pegar meu canal para ele? Não, não, não. Meu Deus. Eu soube que o bug está enviado de pé. Ele está raspando a bola. Obrigado. Bug, não vou abrir para você a porta. Quê? Millie, é você. Ai, meu Deus. Nossa. Que escuridão, credo. Millie, aqui dentro nós estamos protegidas. Gente, me desculpem por tudo isso. Era para ser só um vídeo normal. Eu ia mostrar para vocês o meu dia. Ia responder umas perguntas de vocês. Mas aí aconteceu tudo isso. Esses bilhetes que nem eu entendi muito bem até agora o que aconteceu. Daí do nada o bug. Mas a única coisa que a gente tem certeza é que o bug vai vir aqui no final de semana e vai fazer um jogo. Desculpem mais uma vez por esse vídeo doido. Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim, né? Deixem muitos likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. E vamos agora esperar ansiosamente pelas aventuras do bug. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.